Fala galera, aqui é o professor Franz Isotom, professor de química, e eu tô trazendo mais um pedaço do assunto ácidos, tá? Pessoal, essa função, ela é gigantesca, tá? Gigantesca. A gente precisa dominar cada cantinho dela. Então, vamos parar a pensar. Eu já expliquei, por exemplo, em outros momentos, a questão de eletrólito. O que é um eletrólito, tá? Nós definimos como uma substância que, em meio aquoso, libera íons. Eu preciso, então, saber o que é um eletrólito, porque ali começa a história. E ácido pertence ao grupo dos eletrólitos, né? Ele em água, ele ioniza e ele libera, então, ali, íons. Ele até conduz corrente elétrica em meio aquoso, já que ele libera íons. Perfeitinho? O que mais, tá? Nós pegamos os ácidos e montamos a nomenclatura deles, tá? A nomenclatura também foi algo visto ali. Mas pra você dar o nome também, né? A gente viu a classificação. Essa classificação, pessoal, tá? Ela é dada, então, ali, de acordo com a ausência ou presença de oxigênio, que eu vou ter que rever algumas coisinhas com vocês, tá? Quanto ele ser forte e fraco também, isso nos interessa hoje. Número de hidrogênios ionizáveis, tá? Isso também a gente viu, o número de elementos. Então, quer dizer, a gente já tá dissecando há muito tempo um ácido, né? E hoje vem mais um pedaço disso, vem mais uma parte disso, que é falar do grau de ionização, que é uma grandeza, tá? Grau de ionização é uma grandeza. Francis, como é que a gente calcula? Como é que a gente usa, tá? Tudo isso, então, vamos ver agora aqui, tá? Vamos lá, vamos entrar no assunto, então. Só que eu preciso rever algumas coisas com vocês. Primeiro, tá? Um item super simples, super fácil, que é uma classificação. Que é quanto à presença de oxigênio, né? Lembra disso? Rolou em outra aula, só que eu preciso hoje de novo aqui. Então, vale a pena a gente revisar, né? Esse cara pode ser um oxiácido. Oxiácido, eu acho que deixa muito claro que é ter oxigênio. Perfeito? Ter oxigênio. Então, um oxiácido é aquele cara que apresenta oxigênio. E a gente tem alguns exemplos, né? Ó, sulfúrico, aqui o ácido iódico, nítrico e ciânico. Então, ali, esses caras têm oxigênio. Perfeitinho? Maravilha, né? É uma regra que não tem exceção, né? Você tem ou não tem oxigênio. Se ele é um hidrácido, ele não apresenta oxigênio. Não vai pensar assim, né? Hidrácido é o que tem hidrogênio. Não, é o que não apresenta oxigênio. Maravilha, maravilha. E é um grupo muito menor, muito menor. O grupo dos oxiácidos, ele é gigantesco. Mas dos hidrácidos, ele é um grupo menor. Tá? Você vai concordar comigo, né? Nós conhecemos poucos porque existem poucos hidrácidos. Agora, tá? São dezenas de oxiácidos. Muito bem. Tá dividido. Mas por que eu tô relembrando disso? Sabe por quê? Porque tem a ver com o momento de você classificar quanto a força. Quem é forte e quem é fraco? Pera aí. Depende. Se o cara for um oxiácido, então eu vou ter que analisar de um jeito. Se o cara for um hidrácido, eu analiso isso de outro jeito. Tá? Vem comigo, vem comigo, tá? Tem a regrinha do O menos H. Se o cara é um oxiácido, eu faço oxigênio menos hidrogênio. Fechou? Eu faço O menos H. Por exemplo, o ácido periódico. Periódico, tá? Esse cara aqui, ó. Então eu faço assim. O menos H. Isso é 4 menos 1. 4 menos 1 eu tenho 3, tá? 3. Perfeito? E se é 3, ele é muito forte. Beleza? Ele é muito forte. Se eu faço aqui, então, O menos H de novo, tá? E isso aqui acaba dando 2. Ele é forte. O sulfúrico. 4 menos 2. Deu 2. Então ele é muito forte. Não. Caiu a força. Ele é forte, tá? Ele é um ácido forte. De novo, O menos H. Eu pego, então, aqui o fosfórico e faço 4 menos 3. Deu 1. 1 é moderado. Tranquilão? 1 é moderado, tá? E aqui, O menos H de novo. Ah, deu zero. Por exemplo, bórico, né? 3 menos 3. Zero. Ele vem a ser um ácido fraco, tá? Muito forte, forte, moderado e fraco. É um parâmetro? É uma forma de você, então, medir a força, né? Numa escala aí, um pequeno cálculo, né? Um macete, né? Uma regrinha, então, ali bem tranquilona. Só que essa regra, tá? Essa manha aqui não tem como aplicar para os hidrásticos. Porque se é O menos H, esses caras não têm oxigênio. Então, em outra aula, tá? Eu até falei de um macete para vocês, que é o seguinte. Fortes. Só tem 3. Esse não é o macete, tá? Calma aí. Forte tem 3. HCL, HBR e HI. São os 3 únicos hidrastos fortes. O único, moderado, é o HF. E todo o restante do grupo dos hidrastos é fraco. Beleza? 3 fortes, 1 moderado, o resto é fraco. O macete que eu dei foi o seguinte. Eu falei, escolha um time com F. Falei, se você mora no Sul, pega lá o Figueirense. Figueirense, clube brasileiro imbatível. Se você mora lá no Nordeste, Fortaleza. Fortaleza, clube brasileiro imbatível. Se eu moro ali no Sudeste, pega o Flamengo, tá? Pega o Fluminense. Flamengo, clube brasileiro imbatível. Pessoal, então você pega o teu time, um time ali com... A ideia é lembrar do macete, tá? E você faz, então, ó. Figueirense, clube brasileiro imbatível. Essa frase vai numa ordem crescente de força desses caras. Isso é HF, HCL, HBR e HI. Até porque muita gente acha que o HCL é mais forte. Ele é o mais famoso. Entre famoso e forte, pessoal, né? Tem muita diferença, perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas eu tô chegando aonde eu quero chegar, tá? Revisto tudo isso, a gente pode bater a tecla no grau de ionização. Simbolizado pela aquela letrinha grega, o alfa, tá? Então você vai ter aqui no grau de ionização uma simbologia bem legal, bem tranquila, que é o alfa, tá? E o cálculo dele é muito tranquilo. Então é o número de moléculas ionizadas pelo número inicial de moléculas, perfeito? Número, então, de moléculas ionizadas pelo número inicial. Francis, eu tô lendo mol. Você falou molécula, galera. Pode ser tudo em mol, pode ser tudo em molécula. Perfeitinho, tá? Tudo em mol ou tudo em molécula. Então vamos supor a seguinte situação. Vamos supor, então, aqui, ó, que eu peguei 100 moléculas. 100 moléculas, 100 moléculas, tá? Se eu peguei 100 moléculas e coloquei num frasco, o número inicial, ele é igual a 100. Não é verdade? Peguei 100 moléculas e coloquei lá num frasco qualquer, por exemplo. Dessas 100 moléculas, apenas 3 moléculas sofreram uma ionização. Das 100, 3 ionizaram. Então esse 3 vem a ser o meu numerador. 3 sobre 100, então você vai ter ali 0,03. Francis, 0,03 o quê? Galera, o grau de ionização, ele é adimensional. Perfeito? Ele é adimensional. Tudo bem? É o número que varia, então, de 1 a qualquer valor menor do que 1. Tudo bem? Pronto. 0,03. Ele é adimensional. Então não fica uma leitura muito gentil, muito plausível, tá? O que é legal a gente fazer é pegar esse resultado e multiplicá-lo por 100. Aí fica uma leitura legal. Se eu multiplico por 100, eu vou ter, então, aqui 3%. Pronto. O grau de ionização desse meu ácido hipotético, tá? Ele é de 3%. Francis, isso é muito, isso é pouco. Já vamos ver. Mas entendeu como calcular? Simples, tranquilo, tá? Bem de boas, né? Então o grau de ionização, ele vem a ser uma forma de você medir se aquele teu ácido ioniza muito, ioniza pouco, se a condição de corrente elétrica vai ser alta, vai ser baixa, tá? Então é uma forma de você mensurar isso aí. Tá? E aí, 3%, Francis, você acha muito pouco? É o seguinte. Se o teu alfa, ele vem a ser, então, ali, menor do que 3%, é porque o teu eletrólito, ele é fraco, tá? O teu eletrólito, ele é fraco. Se por acaso, tá, o teu alfa, ele é maior, no caso, ali, ó, ele vem a ser maior que 5%, tá? Maior que 5%, porém, vem a ser menor do que 50%. Aí o teu eletrólito, ele é moderado. Meio termo, ele é moderado. E se o alfa for maior do que 50%, aí você vai ter um eletrólito forte. Aí vai ser um eletrólito forte. Legal? Legal, viu? Você consegue classificar teu eletrólito, seja ele o ácido, a base, tudo bem? Bom, quando se fala em um sal, tá? Um sal não é um sal forte, não é um sal fraco. Eu vou dizer, então, que ele tá dissociando bastante, pouco, tá? Eu consigo mensurar a sua dissociação sem chamá-lo de forte ou fraco, porque pra sal isso não cai, né? Não cola muito bem, tá? Mas pra ácido e base, então, esse é o caminho. E você consegue, então, calcular dessa maneira. E até depois, em outros momentos, a gente vai lidar com diluição de Oswald, vai lidar com pH, POH, e lá vai entrar, galera, grau de ionização, tá? Tem fórmulas matemáticas que essa grandeza tá presente, tá? Então, eu não posso não aprender agora. É um cálculo fácil, tá? E é uma interpretação tranquila. Tudo bem? Mais tarde, vai ter o grau de equilíbrio. E você vai ver que segue esse princípio. Então, é legal quando você entende na base, depois você vai adaptando, né, as situações. A química é feita da base. A fisico-química, depois, pessoal, ela é dependente disso aqui. Então, vamos fazer essas aulas bem claras. E é uma questãozinha agora pra gente praticar. Vamos fazer juntos aqui uma questão, né, pra praticar um pouquinho o assunto. Vem comigo, tá? Olha só, pessoal. Praticando um pouquinho essa história de força, de grau de ionização, eu quero que você venha comigo. A força dos hidrácidos halogenítricos, né, ácidos sem oxigênio e com halogênios, né? Lembra a família 7A, os halogênios? O flúor, cloro, bromo, iodastato, aquela galera ali. E isso depende do quê? Do seu grau de ionização e solução. A força de uma substância tá linkada ao grau de ionização, né? Ou dissociação se forma a base. Dentre eles, são fortes todos. Exceto quem não é forte. É hora de você incorporar aquele macete que eu te falei, tá? Então você vai ter, no caso aqui, o Flamengo Clube Brasileiro Imbatível. Pessoal, tá? Começa lá do menos forte para o mais forte. Temos então aqui, ó, um ácido que tem um astato, que é muito incomum. Até porque o astato é um elemento muito incomum, né? Dado por alguns como elemento artificial, certo? O astiodídrico, o bromídrico, o clorídrico e o fluorídrico. Pera aí, o macete não começa com o Fluminense, Flamengo, Figueirense, Fortaleza, com o time da qualitinha F? Porque esse é o menos forte, ele até inclusive é moderado. Então dessa galera, pessoal, olha, eu olhando para a tabela periódica, eu tô vendo então o seguinte, né? Fluor, ok, cloro, bromo, iodo e o astato. Você vê que a força, ela vai aumentando conforme eu vou descendo, tá? E o astato, por exemplo, tem ali o seu ácido mais forte, tá? Bom, galera, ele quer saber qual não é forte. Então certamente ali o único que não é forte é o fluorídrico. Matou? Legal, né? A questãozinha então veio de boas. Uma outra questãozinha boa para a gente fazer também para aplicar até algo mais prático é isso que tem aqui, pessoal. Observe esse esquema, questão bem ilustrada, tá? Uma coisa típica de cobrança, né? Talvez vocês fizerem isso já em sala, ir para o laboratório, pegar lá um becker, eletrodos, uma lampadazinha e ver se ela acende ou não, tá? Se você não fez, você com certeza já viu algum vídeo ou questões com essa ilustração. Isso aqui não é novidade, né? Mas ela fala assim, ó. A força de um astro é medida pelo seu grau de ionização, o alfa. Ou seja, pela relação entre o número de moléculas ionizadas pelo número inicial, tá? Ou número total. Em qual das soluções de mesma concentração e de mesma temperatura? Eles estão citando, pessoal, as concentrações e a temperatura porque um cara pode ser mais forte que outro, mas está bem menos concentrado. Mas esse problema não vai existir aqui. Porque ele falou que todo mundo está na mesma concentração e na mesma temperatura. Muito bem. A lâmpada, então, aqui, L, ela quer saber o seguinte. Onde ela apresenta o maior brilho? Vamos entender. O maior brilho é no eletrólito mais forte ou mais fraco? O que você acha? Fácil, né? É no mais forte. É quem ioniza melhor ou quem associa mais, tá? Isso aí. Vamos ver o que a gente tem aqui pra lidar. Temos o HF. O que ele é? Vamos ver. Flamengo, clube. Opa, esse cara aqui é aquele moderado, tá? Esse figura é moderado. Será que ele é o mais forte da galera? Temos o nítrico, tá? Lembra, então, lá, pessoal. 3 menos 1, 2. A regrinha do O menos H. 3 menos 1, 2. O nítrico, ele é um ácido forte. Então, por enquanto, tá vencendo ali como o eletrólito mais forte. A lâmpada vai acender mais. O nítrico na letrinha B. A letrinha C tem o fosfórico. O fosfórico marca 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. 1, ele é moderado. 1, ele é moderado, tá? Por enquanto, ganhando B. H2S, pessoal, ele não tá nem no macete do Flamengo. Por quê, pessoal? Porque esse cara aqui, ele vem a ser um ácido fraco. Se ele é fraco, então ele não vai acender muito bem essa lâmpada ali. Tudo bem? E você vai ter aqui, tá? Esse ácido, então, pessoal, como é que eu faço a historinha aqui desse ácido 4 menos 4, 0, tá? Então, se você vai ter aqui 0, ele vem a ser fraco. Pegou? HF, então, moderado. HNO3, ele vem a ser, então, forte. Aqui, H3PO4, moderado. H2S, fraco. H4SO4, fraco. Ficou, então, pessoal, o nosso ácido B, HNO3, ele é o mais forte. A lâmpadazinha, então, ela vai estar mais brilhante com esse cara. Muito bem. Então, importantíssimo saber calcular e utilizar essa ferramenta chamada grau de ionização. E, como eu te falei, te prepara, porque você vai ter se envolvido lá na lei de diluição de Osvaldo, você vai calcular pH de soluções envolvendo esse alfa, vai voltar a aparecer com certeza. Certo, galera? Agora é praticar. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.